Porro, tá com problema de seu felino na hora da virada? Porque do felino ninguém lembra, gente. Já reparou o bullying? Já reparou? Eu reparei! Mas vamos acalmar esse bicho também na hora dos fogos. Mas aí, gente, os gatinhos também sofrem muito na hora da virada. E o que fazer, né? Porque eles requerem cuidados especiais. Eles são muito específicos, os gatos. Não é qualquer coisa que eles aceitam. Mas essas riquinhas que eu vou dar são, assim, corretas e funcionam quase que instantaneamente. Existe um spray, um difusorzinho com hormônios próprios pra gato. Que você encontra aí em pet shops ou sites da vida. Que eles acalmam e tranquilizam os gatos, tá? Mas às vezes esses hormônios, né? Difusor é aquele negocinho que você bota que sai essa massinha, né? Bota com água, liga na tomada e tal. Mas às vezes esses hormônios são bem difíceis de você achar. Então, uma alternativa que tem pra isso. Que é usado até com bebês, gente. Com recém-nascido, com crianças. É usado pra idosos, pra pessoas. É super natural. Que é o óleo essencial de lavanda, gente. O óleo essencial de lavanda é bom pra ajudar a dormir. Ele tranquiliza. É altamente relaxante. É um óleo maravilhoso. Eu uso comigo, os meus pets. Você pode aí tá pingando gotinhas. Bem pouca coisa, tá? Na caminha, do pet, no dia, no local onde ele fica. Botar mesmo no difusor pra que a essência fique, né? Permiando todo o ambiente, deixando o pet calmo. E as pessoas em volta, tranquilas também. Se a mamãe tiver aquele difusor pessoal que é tipo um cordãozinho, você pode aí tentar, né? Pingar ali e amarrar no gato como se fosse uma coleirinha. Porque aí vai tá mais próximo do animal. Mas não pingue no pelinho, tá? Porque o óleo essencial é muito forte e pode dar danos pra pele. Tanto dos donos, tanto pro animal. Então não é legal pingar diretamente na pele. Tá bom? Mas assim, é uma super dica. Vamos deixar nossos gatinhos também muito tranquilos no ano novo. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.